É, realmente está muito frio. E em Nova Friburgo, o período do inverno também é marcado pelos festivais. E uma casa de festas aqui da cidade parece ter inaugurado esse período de eventos. O Festival da Orquídea e do Chocolate, que acontece no bairro da Ponte da Saudade, é uma verdadeira mistura de sensações. A flor é uma das mais delicadas do reino vegetal. E o chocolate é um alimento irresistível para muitas pessoas. E a união destas sensações podem ser apreciadas no festival. A orquídea, pela sua beleza, porque atrai as pessoas. E o chocolate é o mimo do espaço Nanalibório para os visitantes, não só de Friburgo, como os turistas também. Além das orquídeas, quem visitar o lugar pode encontrar outras espécies de planta e ainda conhecer um pouco do artesanato local. Ao todo, são cinco artesãos friburguenses que colaboram expondo a sua arte. E toda esta iniciativa tem movimentado a cidade. Tenho notado e isso tem trazido para o espaço uma alegria, porque esse é o objetivo, oferecer um ambiente agradável, hospitaleiro, porque foi isso que eu recebi do povo de Friburgo. Então eu retribuo isso aos moradores e aos turistas. Daiane e Davi são moradores de Nova Friburgo e estão visitando o Festival da Orquídea pela primeira vez. Eles apreciaram o espaço e garantiram um presente especial. O espaço é lindo, ele é muito diversificado. A gente tem desde as hortências até o artesanato, flores para jardim. É muito criativo, muito bonito. A gente está gostando bastante e com certeza vai voltar e vai indicar a todos os amigos para virem conhecer. E você escolheu alguma orquídea em especial? Está levando algum presente para casa? Estamos levando presente para casa, presente para minha sogra, uma orquídea linda que nós escolhemos também. Bastante coisa. O Festival da Orquídea acontece até o dia 28 de julho, no quilômetro 76, na altura da Ponte da Saudade. Música 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 Música